Aqui ó, ele vai comer na minha mão, ele aqui, vai comer na minha mão, aqui meu amorzinho. Que risco! Jorou aí pessoal? Sinistro né? Coloca aqui nos comentários, você tem um pet assim? Um cachorro, um gato, um calopsito, um periquito, amável assim, adorável? Coloca nos comentários, beijo! E aí 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 E aí